Yeah Tuga Mix Cox Productions Ravitsa Akinos Monetário C E a minha especial Deixem-me ajudar Deixem-me ajudar Para parar Hoje minha boa tem que encontrar Hoje é claro pra entrar Hoje eu vou dançar Hoje é um triplo, eu vou dançar I can't No amor Without your love Without your kiss Without you, I can't No more Without your love Without your touch Without your kiss Without you Without your touch 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 Pariá e a papá Pariá e a papá Fazer se um amor, quer dizer que é para o meu lado Do lugar que é para o meu lado Pensem se um dia e o chão Fazer se um amor, quer dizer que é para o meu lado E vou deixar me levar Oh, 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 oh Without your love, without your touch, without your kiss Without you, I can't Vive o amor Without your love, without your touch, without your kiss Se me deixar a vanish Solo ir na dort Solo ir na Grow scholarships Wait that people do that Pari aria papa Pari aria papa Pari aria papa Pari aria papa Yeah Hey girl You know that I can be without you Yeah I can't Without you Without you Without you I can't Without you 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 BATAMEN 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 PANIA PANIA CAVITZ COX TUKANIX Billy Family